Homem mata a sogra e obriga a namorada a assumir o crime, mas como tem sujeito extremamente mal, covarde e canalha? Giovana Deboé, põe na tela, por gentileza, o Latino 10 da TV Disparado. Uma discussão que terminou em tragédia. Essa casa simples na Zona Leste foi cenário de um crime brutal com requintes de crueldade. Na residência, moravam mãe e filha e também o namorado da jovem de 18 anos. Muito reservada. Eles não falavam bom dia, boa noite, não falavam com ninguém aqui na rua. Gisele Mainardi, de 42, foi encontrada morta e a adolescente com ferimentos graves. Depois dessa discussão da Atena, o homem de aproximadamente 30 anos procurou uma viatura da polícia militar e informou que a sogra e a namorada tinham brigado e que as duas estavam feridas. Mas quando os agentes chegaram até o local, descobriram que a história não era bem assim. Mãe e filha estavam ensanguentadas e caídas no chão. Quando os agentes chegaram, a mulher de 42 anos já estava morta no local. Segundo o irmão de Gisele Mainardi, a discussão começou quando a jovem não quis ter uma relação sexual com o namorado. Tiveram uma briga, a minha irmã desceu para resolver o que estava acontecendo. Saiu a tragédia, saiu. A jovem de 18 anos levou 31 facadas e está internada em estado grave em um hospital da região. A menina foi torturada pelo namorado e obrigada a dizer que matou a própria mãe enquanto sofria ferimentos de faca. Fez vídeo mandando ela dizer que ela que tinha matado a mãe dela. Aí cortava o vídeo e ia, dava apunhalada de faca nela e mandava ela gravar de novo. O criminoso é Clair Maia Bastos, de 30 anos. O homem já tem histórico de violência doméstica e de outros crimes que teria cometido na cidade do Rio de Janeiro, de onde é natural. Ele foi preso em flagrante e vai responder por homicídio da sogra e tentativo da namorada. Eu não sei falar o que está se passando na minha cabeça. É de uma canalice extrema, não é?